O processo da pimenta aqui, ó, tá bem nova ainda aqui, ó, essa nova plantinha aqui de bodinha, né, aqui, ó, no início da, começando a florescer já, né, aí dá, as primeiras frutas são as mais, mais pequenas e depois ela passa pra fase aqui, ó, como nós podemos aqui, ó, maior um pouco, ó, ó. Com frutas já, né, questão de pouco tempo, né, ela já chega dessa idade aqui, ó, quando ela tá desse tamanho aqui, ó, já tá no ponto de colher, você não deve colher assim, ó, você não deve colher assim, ó, sem o talo, você deve pegar aqui, ó, ó, puxa e arranca com o talo, que você vai ter uma maior produtividade. É isso aí, deixa o like no vídeo e valeu, um abraço!